Fala rapaziada, como é que tá a galera aí do outro lado assistindo o canal Jô de Motos Bora aqui ó, mudando as rodas da Titan 150 2007 Não é a minha, é de um cliente, porém ela é partida elétrica também Roda pintada, no caso ela vai ser preta, vai ser tudo pretão ó Ele mandou pintar os cubos de preto, preto, black piano rapaziada Ele pia, não é só o nome da cor pessoal, tá certo? Aí não é só um preto só, não, não, só tem um black piano, tem um preto não sei o que lá Muitas cores variadas aí, tá? O aro que vai ser montado nessa belezura vai ser esse bonitão aqui Agora eu achei, deve ter duas versões dessa marca aqui pessoal Porque achei muito leve, eu já montei desses aro aqui Que o bicho é absurdamente pesado e mais furnido né Ele é mais grosso, tá? Lá ele, esse negócio de grosso é complicado Bora por essas coisas, bora lá rapaziada, olha só Vai ser montado esse daqui, roda traseira, o cubo já tá pintadão Black piano, torano, lindo demais Olha só, agora a gente fazer a montagem Em raio 4mm cromado Ele não quis colocar o inox rapaziada Porque o inox é um absurdo Aqui na minha cidade ele sai por 155 já montado já Tá bom, porque às vezes você vai no site de venda e ele já tá quase por esse valor 155 já com mão de obra do mecânico Acho que tá um bom preço Deixa aí nos comentários o que vocês acham Como é que vai ficar essa moto, vai ficar show viu Pra quem anda muito em, onde tem muita poeira Fica legal não, porque junta muita poeira pessoal Aqui tipo aquele carroçal amarelado né Tipo o Pissarra, não sei se vocês conhecem o que é Pissarra Deixa aí nos comentários Pissarra é uma espécie de areia misturada com pedra E ela é tipo assim, avermelhada Um amarelo, vai ser um amarelo escuro Pronto, por aí pessoal, tá certo? Aí ele vai colocar, vai ficar show hein Depois dela lavada, dando aquele brilho, aquele polimento Eu acho assim, do meu ponto de vista cara É assim, cada um consegue cada qual Mas eu acho que isso aqui mata a moto cara Isso aqui acaba com a moto Isso aqui ó Acaba com a moto que eu quero dizer assim Deixa de ser a 150 né Deixa de ser a 150 e passa a ser um Assim um Claro, ele tá querendo uma exclusividade Claro, ele diz assim ó Minha moto vai ser diferenciada Beleza, nada contra tá Mas eu acho bacana quando você bota algum acessório Que não tira a originalidade da moto Tipo você bota aqui uma 160 aqui Mentira, minha 150 né E um retrovisor tipo Xuxinha né Esse negócio de tipo Xuxinha é complicado Pesinho da PCX Luvazinho da Cargo 160 Daí por diante Um LEDzinho no farol Um pós-chave Topzera, entendeu? Eu acho isso show Mas eu acho que quando você começa Colocar muita coisa, muito acessório Começa a moto a perder a identidade Da moto No meu ponto de vista Eu acho bonito quando Bota uma coisinha pra dar mais a vantagem Não dá pra ela Mas não que fique muito Vamos dizer assim Desproporcional Começa a aparecer um Não sei o que Tá bom, deixa aí nos comentários Bora lá rapaziada Esse daqui Vamos fazer a montagem O outro Vou ser bem sincero pra vocês Viu? Vou ser bem sincero O outro que eu montei Eu sofri, meu amigo Sofri igual desenho Pra poder alinhar ele Duro Duro, duro, duro Que só bexiga Aí no caso Eu coloquei o outro Lá que eu enraiei Ele tá no 150 preto Quem acompanha o canal Se lembra, tá? 150 preto Tá 2004 Se eu não me engano Era 2004, tá? Cara, mas tão duro Esse ar Mas tão duro Com raio inox O raio inox Ele é duro Mas infelizmente A cabeça é de latão, né? A cabeça que a gente chama Aquele uniplezinho, né? É de latão Então ele amassa com facilidade E o aro muito duro Acaba que a gente Vai e volta Vai e volta Começa a amassar um pouquinho Aí já sabe no que dá Mas ficou bom Mas ficou bom mesmo assim Bora ver como é que vai ficar aqui Conversei mais Porque é o homem da cobra Se inscreve, meu filho No canal Ativa o sininho E não esquece Daquele likezão Dessa moral pra gente Tá? E o YouTube Acaba aqui reconhecendo Que você gosta Recomenda pra mais galera Que vai chegar no canal Fazendo a gente chegar lá Um milhãozão de inscritos Logo mais Se Deus quiser E a vocês que gostam Do conteúdo do Júlio de Mó Bora lá Bora parar de conversar Que eu tô conversando mais Que é o homem da cobra, rapaziada Já ouviu falar? Esse negócio do homem da cobra Olha aí Olha assim Isso de Ciela Bom, beleza Então bora lá Showzão Bora ver como é que vai ficar Bora lá Começar aqui a montagem Dos raios, né? É, esse daqui É, esse daqui É a parte que Eu acho que eu acho Que eu mais gosto É na hora de Pelo menos Parafusar, né? A, o nipro Nos raios Eu acredito Que seja isso Tá bom? Vai ficar lindo, viu? Vai ficar lindo Essa mistura De cubo preto Raio Aro preto Com raio cromado Dá um ressalto bacana Eles bem limpinhos Ela girando Dá aquele efeito Girassol lindo demais, né? Tipo aquele Dá tipo aquela Vamos dizer assim Aquela reluzida, né? No brilho dos raios Ele, no caso Você vai focar Só mais no meio E aqui, ó Fica pretinho Fica top, viu? Mas isso aqui Para quem Se a pessoa não tiver cuidado Fica muito feio, né? E eles têm a recomendação Atenção Lavar somente Com sabão neutro Rapaziada Bora ver Como é que vai ficar Olha só Como é que tá ficando O negócio tá ficando bonito, hein? O negócio tá ficando Lindão aqui Ó, foi como eu falei Para vocês, ó Esse destaque O do cromo Entre os dois pretos Aqui, ó Ficou aquele destaquezão Topzeiro Imagina ela girando Fica lindo, viu? Ficou lindo Esse black piano É, esse black aqui, ó Tá muito mais bonito Do que o Do próprio ar, ó Olha só Esse ar, ele tem um Tipo um Um lombo Quadrado Aqui bem no meio, ó Pode ver aqui, ó Aqui até o centro dele, ó Tem uma Um avalace meio Quadrada Zona Certo? Olha só Já no lugar Mas olha só Aqui, ó Já tá começando Ele tava pior, né? Galope meio feio Né? Olha só como é que ele tá Aquele destaque, ó Olha só Olha o destaque Top, hein? Bora alinhar bem certinho Pra ficar show de bola Rapaziada Já terminei a noite, né? Já noitão já Olha só como é que ficou Cara, esse Esse Black Piano Do Esse aqui Aqui é Ó Esse Black Piano Do Cubo, né? É, poderia ter pintado Isso aqui, né? Mas não, tá de boa Isso aqui pode pintar A qualquer hora Isso aqui é simples também Tá? Com esse cromo Dos raios E o preto Do aro Deu um ressalto Na moto Bacana Depois de lavar ela Fica linda demais, rapaz Olha a roda traseira Olha como é que ficou, ó Olha aí Show de bola, né? Ficou lindo, pessoal Lindo, lindo mesmo Olha aí Black Pianozão Com Esse cromo dos raios Ficou top demais, rapaziada Deixa aí sua nota O que você achou Se você colocaria Quanto custa esses raios? Duzentos e Cinquenta Duzentos e cinquenta Bora botar Duzentos e cinquenta Na média deles, tá? Mais enraiamento Tal Enraiamento Cada um custa Sessenta reais Que esse é o Quatro milímetros Cromado Né? Ele é o reforçado Então, pronto Isso já com mão de obra Já Então, ele vai gastar Em torno de quase uns Quatrocentos reais Né? Por aí, pessoal Uns trezentos e oitenta Quatrocentos reais Tá bom? Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Não deixa de comentar E deixar aquele amoral Com like, pessoal Tá? Pro YouTube Recomendar nossos vídeos E pra galera que gosta De motoca Se inscreve Pra não chegar a um milhãozão De motoqueiro Assistindo o vídeo Do canal Julião de Moto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, rapaz Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo